Fliperamas e jogos retrô é na rafgames.com.br Ele é bonitinho, ele é feroz, ele é bom na batalha, ele é peludo também Estamos falando do Gizmo, o novo personagem de Multiversos Que chega agora na primeira temporada de Multiversos Ele apareceu agora de surpresa, é da classe suporte, tem vários projéteis Ele tem um arco e flecha, consegue grudar no seu aliado pra pegar um pouco de dano dele E também tem um carrinho que é clássico de Gremlins, que ele pode usar como se fosse uma rasteira que vai indo pra frente E dá pra você pegar o carro no ar ainda e ajuda você a eliminar seus oponentes Fala aí, gostou do Gizmo? Ele é o novo personagem e tá disponível agora E o Multiversos é de graça e você pode jogar agora mesmo, tanto no PC, no Xbox e no Playstation